Bom dia, amigos, ouvintes, amigos, amigas, ouvintes da FM Padre Cícero, dicas de saúde chegando para você viver melhor. É, dia de chuvoso aqui no nosso Cariri, isso é muito bom, né? Chuva no Cariri, anima todo mundo, né? Vamos ter cuidado com as esgoteiras, vamos ter cuidado com as inundações, com a lama, com as doenças que podem vir, com as chuvas, mas é sempre bem-vindo às chuvas e chega para nós, nordestinhos. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico do aparelho digestivo e o programa Dicas de Saúde, aqui na FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza, tem como objetivo informar, promover saúde e tudo relacionado à saúde, inclusive medicamentos, procedimentos médicos, procedimentos de paramédicos, são diversas áreas da saúde, né? Então, nosso programa sempre chama alguém que fale ou de medicina, ou de farmácia, ou de enfermagem, ou de fisioterapia, ou de nutrição, ou de odontologia, que são áreas da saúde. Daqui a pouco vocês vão nos ver no, na live do Facebook, né? Já tá pronto, já tá no ar. Como é que você chega lá? Você entra no Facebook e bota assim, FM Padre Cícero 104,5, pronto. FM Padre Cícero 104,5, você já nos vê, nos escuta também na live do Facebook. Se você quiser assistir esse programa em outro momento, tem o site do nosso radialista Tony Santos, o mesmo que tem o programa O Som do Brasil, domingo à tarde, aqui na FM Padre Cícero. Tony Santos tem um site chamado clubesintonia.com. O site é clubesintonia.com e ele disponibiliza em podcast quatro programas do Dica de Saúde. Quando entra o novo, por exemplo, entra o de hoje, aí sai o mais antigo. Então, fica no site clubesintonia.com. Se tem alguém que mora longe, você diz pra baixar o aplicativo Rádios Neto, outro aplicativo de rádio, né? Pra nos ouvir. E tem também nossas redes sociais, né? Os podcasts Gastroclínica Vasconcelos no YouTube e o podcast Dicas de Saúde no YouTube, que também fica disponibilizado os podcasts de todos os assuntos que passou por aqui, as entrevistas que você pode assistir. Hoje nós estamos aqui com uma grande amiga de muitos anos, é doutora Lindaura Carvalho, Lindaura Carvalho. Doutora Lindaura é a pioneira em farmácia de manipulação do Cariri. Exatamente. A primeira farmácia de manipulação do Cariri, Flor de Joar. Muitos anos ela chegou e a gente ficou feliz porque é uma grande opção de medicamentos, né? Nem todos os medicamentos são encontrados nas farmácias convencionais e também a questão do custo, né? Da farmácia convencional, que é geralmente mais caro. Embora existe, depende muito do produto, né? E a doutora Lindaura Carvalho, que é farmacêutica, bioquímica, tem título de manipulação pela Anfarmag, Associação dos Farmacêutos Magistrais. É formada pela Universidade Federal de Pernambuco. 36 anos formada e 23 anos de experiência em manipulação. Veio falar sobre a história da manipulação do Cariri, que começa com a farmácia Flor de Joar. Bom dia, doutora Lindaura Carvalho e obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, doutor Pérez, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Padre Cício. É sempre um prazer estar aqui, né, doutor Pérez? É, eu tô aqui na rádio também há 17 anos, desde a fundação da rádio igual o senhor, que começamos com o padre Luiz aqui, né? Exato. E é um prazer sempre estar aqui na rádio e tirar um pouquinho das dúvidas da população também, o que é farmácia manipulação, o que é que a gente faz lá, o que é que a gente realmente pode dar de opção de tratamento, principalmente nas formas farmacêuticas líquidas, comprimidos sublinguais e formas farmacêuticas de cápsulas oleosas pra melhorar a absorção de alguns medicamentos. Então, tem pacientes que não entendem, não sabem muito o que é isso e a gente vai tirar uma dúvida da população aqui. Com certeza, doutora Lindora vai tirar todas as dúvidas sobre a eficácia, a, a, vamos dizer assim, a agilização, a disponibilidade de medicamentos manipulados. E atenção, amigo, amiga ouvinte da FM Padre Cício, venha participar do nosso dia da gratidão, será dia dezoito, é, ou foi, foi ontem, desculpa, é que ainda não tiraram aqui, então foi ontem, então agradecer, né, agradecer quem participou. Agora vem sim o festival de prêmios, né, que será no dia, nos dias vinte e quatro e trinta de dezembro, aí sim. Então, acontecerá o show de prêmios da FM Padre Cício, dois dias com muitos sorteios de brindes durante toda a programação. Não fique de fora, saiba como adquirir o seu bilhete, ligando para o número do clube, trinta e cinco doze, cinquenta e oito e quarenta e quatro, trinta e cinco doze, cinquenta e oito e quarenta e quatro, show de prêmios da FM Padre Cícero. Hoje o assunto, medicamentos, farmácia de manipulação, no Cariri, há muitos anos, iniciou com a farmácia Flor de Joar, empreendimento da doutora Lindaura Carvalho. Doutora Lindaura, que também é professora da Estácia FMJ. Qual é a sua função na Estácia? Na Estácia eu sou preceptora, preceptora de estágio curricular de farmácia de manipulação. Então, desde a primeira turma da Estácia de farmácia, tem dez anos que eu tô na Estácia, com o pessoal da Estácia e os alunos de farmácia passam pela manipulação, pra parte prática, dentro da manipulação lá na Flor de Joar, né? Tem um contrato com a empresa e eles fazem estágio. Até eu trago eles, às vezes, aqui pra rádio também, pra eles entenderem que o papel da gente farmacêutico não é só na manipulação, como no laboratório de análise clínica, como na farmácia hospitalar, como na indústria, mas também dando informação à população e a gente é saúde. Então, a gente tem que prevenir pra que as pessoas não adoeçam. Então, dando dicas de saúde, de alimentação saudável, de tirando dúvida da população, qual o melhor horário pra tomar o medicamento, se é com, se é com alimento, sem alimento, pra melhorar a absorção dos medicamentos. Muito bem, é, a live já tá no ar, já tem gente nos acompanhando. Eh, doutora Lindaura, o medicamento manipulado, ele tem a qualidade, a eficácia igual, até porque ele é feito igual ao medicamento, mesma dosage, feito com cuidado, de forma artesanal, você pode nos garantir que tem a mesma qualidade do medicamento da farmácia convencional? Posso sim, doutor Pez, mas, mais do que nunca, vinte e dois anos fazendo medicamento aqui na região, né? A gente tem um respaldo pra falar muito bem da manipulação e nós temos toda uma legislação por trás, nós temos todos os controles de qualidade, nós compramos a matéria-prima, a maioria, noventa por cento da nossa matéria-prima são importadas, o Brasil importa principalmente pra São Paulo, Campinas, que é o grande centro, e lá, eh, faz-se todos os controles de qualidade que a Anvisa determina e nós compramos essa matéria-prima, entra na farmácia, nós fazemos controle de qualidade da matéria-prima quando chega, fazemos o medicamento e fazemos o controle de qualidade do medicamento pra liberar esse medicamento pro paciente. A vantagem nossa com farmácia de manipulação é não haver desperdício, doutor Pérez, por exemplo, se o senhor faz um tratamento pra um paciente seu de gasto e quer vinte e oito cápsulas daquele produto, a gente só faz vinte e oito cápsulas, então não há desperdício, não joga o medicamento no lixo, não sobra o medicamento pra dar pro vizinho, porque tá sentindo a mesma coisa que acontece isso, né, doutor Pérez, se eu passo o medicamento pra um paciente, vai dizendo, ah, sobrou aqui, o senhor não tá sentindo a mesma coisa que eu, então toma esse medicamento. Então, no Brasil ainda tem muito auto-medicação e no caso dava mais manipulação, é bom que se você passar um comprimento, uma cápsula, a gente faz uma cápsula, se passar um chachê, a gente faz um chachê. Então, não há desperdício e a dose também. Se você tem criança, se você tem um idoso que não pode deglutir, você pode fazer em líquido, pode fazer em cápsula, pode fazer em supositório, então nós temos muita opção de forma farmacêutica. Então, dependendo da absorção, dependendo do que é o medicamento, a gente pode dar opção pro médico ou pro prescritor de fazer aquele produto. Por exemplo, hoje a nutrição faz muito suplemento, então pra fazer em cápsula fica seis, sete, oito cápsulas daquele suplemento. Então, a gente faz em chachê, bota o sabor que o cliente quiser, faz em chocolate, então a gente bota o produto, tem gente que é chocólatra, que gosta muito de doce, então a gente faz o chocolate, mas não é com açúcar, o chocolate com adoçante, com setenta por cento de cacau, a gente faz em gelatina, então a gente tem muita opção pra poder dar pro prescritor que conhece o paciente e pra dar opção de tratamento. Legal, tem cápsula, tem líquido, tem sachê, o sachê é como um pozinho, é? É, um pozinho que ele vai dentro de um saquinho, esse saquinho é totalmente laminado por dentro pra não passar luz, pra não passar umidade, passar nada dentro do medicamento e o paciente tem a dose dele que ele vai tomar, se for duas vezes por dia, uma, por exemplo, o nutricionista passa muito pré-treino, então eles levam pra academia, já o pozinho dentro, corta ali o chachê, bota dentro, joga água dentro e faz o pré-treino. É, facilita, principalmente pra viagem também, facilita muito, você não precisa levar um monte de coisa, você leva o chachêzinho de cinco dias que você vai viajar, então facilita pra você. Legal, só não tem injetável ou tem também? Não, injetável na manipulação, tem poucas farmácias no país que faz, é, eu conheço duas farmácias em São Paulo que trabalham com injetável, porque doutor Pérez, injetável é totalmente estéreo, então injetável a gente tem que ter uma capela de fluxo laminar, não compensa, o volume é muito pequeno pra você fazer um investimento desse nível, a nível industrial, que você tem que ter uma sala específica igual a uma indústria farmacêutica e a gente não trabalha com injetável por conta disso, mas o restante eu trabalho, eu não trabalho nem com colírio, que também teria que ter uma parte especial pra fazer, nem com injetável. O restante a gente trabalha, a gente tem capela pra pó, que é onde a gente faz as cápsulas, os chachês, a parte toda de pó e tem a capela de gás, que a gente trabalha com alguns ácidos também, então que pra o funcionário não se contaminar, que são os EPIs e pra também não haver contaminação dentro do laboratório, que a gente chama contaminação cruzada, pra não cruzar um medicamento com o outro. Então, a gente tem todo um padrão de qualidade de vinte e dois anos. E o senhor sabe por que é o nome Flávio de Joar? Não, por que? Ah, eu vou lhe dizer. Flávio de Joar é porque um colega farmacêutico, doutor Garibaldi, do São Luís do Maranhão, conheci eles e fiz um estágio na farmácia deles, que a farmácia deles lá em São Luís tem trinta e seis anos de farmácia, são dois, eram dois colegas farmacêuticos, doutor Garibaldi, doutora Márcia, e eu fui estagiar com eles antes de montar a flor de Joar, conheci a doutora Márcia de São Paulo e fui, passei, tive o privilégio de passar um mês na residência dele e ele disse, doutora, vamos escolher o nome da farmácia? Como eu conheço a história de Joazeiro, ele já tinha vindo aqui, conheci a história do padre Cício e ele gostava muito de escrever, poesito, vamos escolher um nome que tem a ver com a cidade, como a senhora não é de lá, e tem a ver com o medicamento. Flávio, porque a farmácia é de uma mulher e Joar por lugar de Joazeiro. Olha aí. Ficou flor de Joar e eu gostei do nome e por que Joar? Joar é uma planta que tem fruto, se tem fruto tem flor. Que deu nome ao Joazeiro. Que deu nome ao Joazeiro e são substâncias que são adestrigentes, então a gente, produto farmacêutico também, pra trabalhar com o Joar pra fazer xampus, sabonetes que são adestrigentes. Legal, olha quem já está conosco aqui na live do Facebook, Marlene Almeida, bom dia, bom dia pra você também, Marlene, e o nosso Gerlândio Ângelo, está desejando um bom dia pra mim e pra doutora Lindaura. Eu também, nós estamos também ao vivo no Instagram da Flor de Joar, Flor de Joar, manipulação. É, e o Gerlândio Ângelo mandou um um recado para o nosso operador de áudio e som, Pedro Lucas, viu Pedro Lucas, sobre o programa dele, pra você botar aí no seu WhatsApp e ver que ele já enviou, né? Acho que deu um probleminha no WhatsApp da rádio, né? Ele mandou no seu pessoal. É o Pedro Lucas, o nosso, ele opera som, ele opera áudio e canta muito, o nosso cantor toca muito e canta muito. Pedro Lucas, comunicado da programação, a festa que vai chegar da paróquia Menino Jesus de Praga, vai começar dia vinte e três, é, vinte e de dezembro e vai até dois de janeiro. Com o Menino Jesus, sejamos famílias que evangelizam e educam com valores cristãos. Oh, que tema importante nos dias de hoje, que as coisas estão tão diferentes. A gente até estranha, a gente que é mais velho. É, 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 a gente tá estranhando o mundo atual, o mundo moderno. Olha o tema, com o Menino Jesus, sejamos família que evangelizam e educam com valores cristãos, é, dia dezenove hoje, domingo sete da noite, na FM Padrecista, a transmissão da santa missa de apresentação da festa da paróquia Menino Jesus de Praga, hoje à noite vai ser toda a programação divulgada. Oi? Transmitida ao vivo. E vai ser transmitida aqui, não só a missa de hoje, né? Que vai ter essa, esse anúncio da festa, mas também toda a festa. E a moda infantil da Fátima Castro é costureira de mão cheia. Ela faz não só moda infantil, mas faz costuras diversas. Fica aqui na rua Padre Cícero, mil cento e trinta, aqui pertinho. Telefone nove 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 meia zero meia zero 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 nove 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 meia zero meia zero 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 nove, Fátima Castro, costureira de mão cheia. É isso aí, estamos com a doutora Lindaura Carvalho, ela veio falar sobre a história das farmácias, das farmácias de manipulação do Cariri, iniciando pela pioneira, pela primeira, pelo seu empreendimento, farmácia Flor de Joá. Doutora Lindaura, quantas farmácias no Cariri de Manipulação já temos? Nós temos hoje aqui em Juazeiro nove farmácias de manipulação, sendo uma exclusiva veterinária e temos no Crato cinco farmácias de manipulação. Eu tô aqui no Crato, né? Fui a pioneira no Crato também, né? Tô no Crato desde 2011, tô lá no Crato e tô aqui em Juazeiro tem vinte e dois aninhos, né? Desde 1999. Quatorze farmácias de manipulação. É. Algumas dessas são repetidas assim? São. É a sua mesmo, né? Juazeiro e Crato. A minha repetida Juazeiro e Crato, nós temos hoje a Roval Juazeiro e Crato e tem uma farmácia de Juazeiro e Crato. As outras não. Muito bem, legal. É muito bom saber que cresceu, né? Muitos, muitos desses, eu digo que sou formadora de profissionais. A maioria dessas farmácias de manipulação aqui da região, os funcionários já passaram por mim. Farmacêuticos que se formaram, que estão trabalhando em farmácia de colega, técnico de laboratório. Meu primeiro manipulador, hoje saiu da Flor de Ar, mas tá na outra farmácia. E eu digo que é sempre bom, se eles contratam da minha, que saiu da minha farmácia, é porque eu faço um bom trabalho e eles são bem treinados, né? Eu penso dessa forma. Tem espaço pra todo mundo, respeito todos os colegas farmacêuticos e eu acho que a gente tem que ter um, a gente que é da área de saúde, a gente tem que respeitar o colega, é como o senhor, se eu tenho outros gastos aqui, mas tem doutor Pérez e tem outros gastos, então a gente tem que respeitar. São grandes amigos. Exatamente. Então eu tenho amizade com essas farmácias, de conversar com os donos, sem problema nenhum, a maioria das farmácias de manipulação, os donos são farmacêuticos e é muito importante a gente fazer um bom trabalho na região e atender a população que realmente necessita do medicamento do lado, de uma fórmula exclusiva, que é o que nós temos que fazer com o nome do paciente, com a dosagem que o médico prescreveu e com a quantidade certa que o médico prescreveu. Então a manipulação é personalizada e a gente faz todo um padrão de personalização que a gente segue o padrão avisa. Muito bem, está conosco também a Caliane Ferreira acompanhando a live, bom dia pra você também Caliane. Nós vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, Pedro Lucas, depois vamos continuar a entrevista com a doutora Lindaula Carvalho, pioneira da farmácia de manipulação do Cariri, pioneira com a Flor de Joar. Dicas de saúde. Dicas de saúde FM Padre Cícero, assunto interessantíssimo, farmácia de manipulação do Cariri, começando pela pioneira Flor de Joar, nossa convidada, doutora Lindaura Carvalho. Festa da Sagrada Família do dia quinze de dezembro até vinte e cinco. É, o tempo mesmo do advento. Sagrada Família de Nazaré é eterna. Sagrada Família de Nazaré é eterna a nossa gratidão. Comunidade Bastio do Muquem, Paróquia São Francisco Crato. Hoje, domingo, dezenove horas, novena e celebração da palavra. Animador, Humberto Alencar. Animação, Sabrina. Comunidade convidada, Santa Rosa. Muitas festas, porque o tempo de advento é um tempo muito especial, né? Ao lado da Páscoa, são as maiores festas cristãs. Por isso que tem, por exemplo, a festa de Santa Maria, Mãe de Deus, Comunidade Sobradinho, Jamacaru, Missão Velha. É, outra festa, essa só vai começar no dia vinte e três de dezembro. Maria Medianeira, nossa intercessora no céu. Paróquia, é, lá de Jamacaru, Missão Velha. É isso aí, são muitas, muitas festas, graças a Deus, nesse tempo de advento, final de ano, um ano novo, que se Deus quiser, sem muito convite, sem muito problema, sem muita, sem muita fome, né? Sem muitos problemas econômicos, ai meu Deus, Deus tenha piedade de nós. Convidada, doutora Lindaura, me diga uma coisa, doutora Lindaura Carvalho, se é artesanal, se o medicamento é artesanal, dá um trabalho danado, pra fazer de um por um. É, a indústria farmacêutica tem aqueles equipamentos que faz assim, em blocos, né? Faz em massas e a farmácia de manipulação faz de um por um e utiliza materiais, é como se fosse uma indústria, vocês, né? Como se fosse não, vocês são uma indústria farmacêutica. É como se fosse uma mini indústria. E por que sai mais econômico do que a farmácia convencional, se vocês tem que ter tanto material, comprar tanta coisa pra fazer o medicamento de um por um? Como é que vocês conseguem colocar preços mais acessíveis? É, a gente consegue colocar preços mais acessíveis, por quê? A indústria farmacêutica, ela gasta muito com a caixa, às vezes a caixa do medicamento, linda, bonita, embalagem, fica mais caro. Outra coisa também, ela investe muito também na, em, é, é, descoberta dos medicamentos, por exemplo. Ah, pesquisas. Pesquisas, pesquisa com médico, congressos médicos, tudo isso, a gente depende muito da indústria farmacêutica, porque a gente só pode fazer o medicamento depois que ele sair de patente. Entendi. Nós não podemos fazer um medicamento, por exemplo, um, um, um grande laboratório, passa vinte anos trabalhando pra, pra fazer aquele produto, fazer testes em, em, em animais, depois testes em, em humanos e tudo, testes clínicos pra lançar o medicamento. Então, só ele pode usar por dez anos como patente. Depois disso, tanto a gente, como o genérico, como os similares, a gente pode utilizar aquela matéria-prima pra fazer. E a gente não tem esse, esse, essa parte técnica de profissional que eles patrocinam, congressos médicos, pra pesquisa, tudo isso sai caro, tá entendendo? Então, às vezes, acontece isso. Até propaganda na mídia, tá assistindo um jogo na televisão, um jogo de, agora, final, último jogo da, do, do campeonato brasileiro de série A, é a propaganda de um remédio. Pois é, então isso tudo custa caro, em horário nobre, custa caro. E a gente faz o trabalho direcionado por profissional e a gente faz o trabalho não, no consultório médico, não patrocinando tanto o congresso, tanta coisa. E a matéria-prima é a mesma, a gente não tem desperdício, a gente não faz em grande escala, mas a gente faz personalizado pra aquele paciente e a gente consegue ter um preço justo, não é que a gente seja mais barato que a indústria, é porque a gente tem um preço mais justo, tem outros medicamentos da indústria que é muito barato que a gente não faz, tem medicamento que não compensa a gente fazer, porque fica um custo mais alto. Eu me lembro muito quando eu lancei a Flodioá, que tinha a Prava Chatina na época e a Prava Chatina era lançamento praticamente e se eu fosse comprar, custava o dobro pra poder fazer, porque era muito caro quando não, logo quando eles lançam a matéria-prima. Depois quando todo mundo compra, como as outras indústrias compram, farmácia manipulação compra, começa a baratear e hoje a gente tem preço pra vender a Prava Chatina, mas na época que eu fiz não tinha, entendeu? Eu me lembro do Eupressin, Eupressin H, tô até fazendo propaganda, mas era uma aliada com hidrocódio de azida, que eles vendiam por 35 reais, eu não esqueço nunca e vocês passavam muito, o senhor também passava antipertensivo e era 35 reais e eu lancei por 10 reais. E dois anos depois lançaram o genérico, não sei se o senhor se lembra que o senhor fez até uma entrevista, dois anos depois da manipulação, que eu botei a Flodioá, lançaram o genérico na região e foi um repórter ali fazer uma entrevista e foi até na Flodioá também fazer uma entrevista sobre as opções de tratamento, que não era só genérico, mas tinha manipulação também, e o genérico, o mesmo laboratório lançou esse produto por 15 reais, que ele vendia 35, porque no início, como é patente, eles têm que tirar, não é porque eles estão fazendo uma coisa da gente, é porque o investimento é muito alto, pra poder você fazer pesquisa e lançar o medicamento, o paciente às vezes não entende por que tá muito alto, mas a gente tem muito trabalho, a gente faz controle de qualidade e a indústria, eu respeito muito o trabalho da indústria também. É verdade, eu vejo só um pequeno problema em farmácia de manipulação, não é culpa de vocês, é a questão mesmo da produção do medicamento, é a questão de não ter pronto. Por exemplo, uma pessoa de fora vem se consultar comigo, uma pessoa de outra cidade, aí eu quero colocar pra ele receber na farmácia Flodioá outra manipulação. Quando chega lá, não tá pronto o medicamento, em quanto tempo fica pronto o medicamento? Dependendo do medicamento, eu dou até quarenta minutos. A gente dá preferência pra os pacientes de fora, então às vezes o paciente tá no médico e se ele passa a receita do médico, tem alguns médicos aqui da região que já são antigos com a gente, que o paciente já conhece, ele lá do consultório já passa a receita via WhatsApp pra gente. Então a gente já vai adiantando pra quando ele chegar na farmácia, às vezes eu digo assim, vai ali na vai na rua, vai fazer suas coisas daqui a quarenta minutos, daqui uma hora, o senhor vem. Não é tudo que dá pra entregar daqui uma hora, mas a gente dá preferência pro paciente que tá em emergência ou que são do interiores aqui perto pra poder a gente fazer essa entrega. E a gente também tem entrega em Juazeiro, Crata e Barbalha e nas cidades vizinhas também tem os topiqueiros que levam. Então às vezes ele chega na farmácia e diz, olha, se o senhor não dá pra levar, mas eu posso mandar pelo topiqueiro e entregar na sua cidade, então a gente também tem esse trabalho aqui na região. Legal. É um um diferencial fantástico é a questão de produtos, remédios que não se encontra mais nas farmácias convencionais. Eu, por exemplo, utilizo muito o substrato de bismuto para tratamento do Agapilore e não tem mais em nenhuma farmácia. Só tem na manipulação. Só tem na manipulação. Eu faço substrato de bismuto desde que eu comecei e aplaudi lá, né? E aí é justamente isso. A gente também, o que é interessante, por exemplo, uma criança que tá recém-nascida, que nasceu com baixo peso, que é uma dosagem muito pequenininha na indústria, não existe a cafeína líquida. E a gente faz pra essa criança tomar a cafeína, pra ela passar menos tempo dormindo, tomar leite materno e não perder peso. Então a gente tem um trabalho muito diferenciado, porque a gente trabalha do idoso que tem Alzheimer, que tem doença degenerativa, até um bebezinho de um quilo. Eu já fiz medicamento até pra criança de 700 gramas e essa criança se salvou. Deixa eu lhe dizer um fato que aconteceu há muitos anos atrás e que persiste até hoje. Eu tinha uma paciente, inclusive da área de saúde, com síndrome do intestino irritável, tipo diarreico. E o produto que ela ficava boa, bastava tomar, era a mitriptilina. Só que ela dizia que o de vinte e cinco ela dormia dia e noite, apagou, era o dia todo cochilando. Aí surgiu ele na farmácia de dez, ela disse, mesmo jeito, sono danado, pois hoje ela vive, ela faz a manipulação, cinco miligramas. A gente faz qualquer dosagem, o que é bom é isso. E ela não tem sono e resolve a diarreia dela. Pois é, então a gente faz também os produtos, a gente faz o produto tópico, um produto, por exemplo, um hormônio ou alguma coisa que a gente precisa fazer via, pra chegar na corrente circulatária, o gel transbédico, o creme transdérmico, pra não ter problema de, do intestino, não ter problema de absorção oral. Então tem alguns medicamentos que a gente já faz nessa forma transdérmica e a gente, existe um produto, uma base que a gente comprova que realmente penetra e a gente, o paciente faz o, faz o acompanhamento com o médico e vê que tá lá na corrente circulatória. Então é muito bom, doutor Pedro, quando eu comecei, não tinha tanta opção. Hoje, nós temos um assinal de coisa pra gente fazer. O sublingual, você fazer uma, você fazer uma vitamina D sublingual, você fazer um, uma vitamina B12 sublingual, pra absorver rápido, tá entendendo? Então, uma melatonina. Que equivale a injeção. É, porque botou o sublingual aqui embaixo da língua da gente, tem aquelas artériazinhas que a absorção é rápida, não não tem absorção, não tem quebra das enzimas, nem ação gástrica, nem nada disso. Então, a absorção muito, a melatonina que a gente tá fazendo muita melatonina agora, que já foi liberada no país, há mais três anos a gente tá fazendo melatonina, que pode ser feita sublingual em líquida, pra criança, pra idoso, pra tudo. Áudio, tem um áudio pronto, vamos ouvir um áudio, pergunta para a doutora Lindalva. Bom dia, doutor Pélic, bom dia, doutora Lindalva. É, eu queria fazer uma pergunta à doutora Lindalva. Eu tenho artrose nos dois joelhos, eu fui essa semana no ortopedista, ele passou esse remédio pra me tomar, mas não tá resolvendo, não tá resolvendo não, tá passando as duas. Eu queria fazer a pergunta à doutora, qual era o melhor remédio pra mim? Porque ele falou que uma injeção era muito cara, e só ele quem aplicava essa injeção. Só pra ela aplicar essa injeção é 250 reais, e eu não tenho condição. Aí passou essa colagem aí, eu queria saber da doutora se essa se esse remédio aí vai resolver o meu caso. Eu sou a Isabel, aqui do bairro Santa Tereza, da Avenida Carlos Cruz. Tenho um bom dia pra vocês, com muita paz e saúde. Bom dia, dona Isabel, tudo bom? A doutora Lindalva tá falando. Ó, deixou de dizer uma coisa, artrose, artrite, artrose, a senhora tem que voltar no médico pra ver, porque às vezes esse remédio não tá resolvendo, que tem que ter um acompanhamento com ele. Eu não tenho como lhe passar o medicamento e pra acompanhar um paciente com artrose e com artrite, não. Se a senhora não tá se dando, tem que ver quanto tempo a senhora tá usando medicamentos, realmente tem indicação de usar esse injetável. Eu não posso lhe dar uma orientação em relação a isso, nem mudar a medicação do médico, porque artrose é uma doença que você tem um controle, você não tem uma cura total e você tem que ter. Se a senhora não se deu bem, não tá conseguindo pagar essa injeção, a senhora pode procurar outro profissional da mesma área, um ortopedista, um reumatologista pra acompanhar com ele e ver se ele tem alguma outra opção de tratamento. Nós fazemos muito medicamento manipulado, passado por reumatologista, pra essas dores da articulação, mas eu não posso passar. Essa é uma medicação que é prescrita só por médico. Muito bem, é o pessoal participando, fazendo pergunta pra doutora Lindauro e outros só felicitando o convite, né? Realmente é um convite feliz. Chamar a doutora Lindauro é sempre muito bom, né? Amiga de muitos anos. Como o José Sinesi, o Zezinho de Barbalho, ele diz, todos que fazem o programa Dicas de Saúde desejam um feliz domingo e para a doutora Lindauro também. Tá, obrigada. Então, doutora Lindauro, outra coisa, em relação a produtos assim, por exemplo, a indústria farmacêutica bombardeou os métodos dizendo que o produto dele, ele é inteligente, remédio inteligente, que você toma um por dia. O marketing é bem direcionado. Não é? É. Toma um por dia, ele tem uma liberação programada de vinte e quatro horas, ele não é aquele bumf, de uma vez, bluf, não. Ele vai soltando devagarzinho. Isso pode ser conseguido também numa farmácia de manipulação? Pode sim. Nós temos recipiente. O que é isso? A gente tem a matéria-prima e a gente coloca um recipiente para completar a cápsula e que ela vai fazer uma liberação programada. Então, a gente tem tanto o recipiente para fazer a liberação prolongada, como a gente também tem cápsulas revestidas, que elas não abre no estômago, para não ter ação gástrica, para aquele medicamento não inativar ou não dar problema gástrico quando o senhor tem um paciente que tem a parte de qualquer coisinha, ele irrita e ele tem gastrite, ele tem uma úlcera. Então, tem alguns medicamentos que irritam. Então, a gente tem as duas opções, certo? Então, na manipulação hoje, a gente já tem recipiente que dá para a gente fazer isso. Se você toma uma cápsula e daqui a oito dias toma outra, não tem essa? O alendronato, né? Exatamente, eu faço muito tempo alendronato. Ah, muito bem. Muitos anos que eu faço desde o início da farmácia que a gente faz o alendrato e tem que saber, tem que o farmacêutico, o dono da, o farmacêutico que está fazendo, saber o que é que existe de opções para dar para o médico o tratamento, entendeu? Mas hoje na manipulação também a gente já faz o, a cápsula revestida e faz a cápsula de liberação prolongada. Um questionamento, vamos dizer que um médico um pouco inexperiente faz uma fórmula com diversos medicamentos no intuito de facilitar a administração. Em vez de tomar quatro, cinco remédios, vai tomar só uma cápsula. E você como profissional da saúde, farmacêutico formada, sabe sobre a biodisponibilidade do medicamento, interação medicamentosa e tudo. Como você reage quando vê alguma coisa que não pode ser feita, como não pode ser juntada aqueles quatro, cinco produtos numa cápsula só? Pronto. Quando acontece isso, doutor, a gente entra em contato diretamente com o médico, nem o paciente nem precisa saber disso, porque ele é, ele sabe os ativos que ele quer usar, não quer dizer que ele esteja usando errado, ele só não sabe se pode ser associado na mesma formulação, porque ele pode ter um ativo que pode inativar o outro ou potencializar. Às vezes a gente bota de propósito, para potencializar o efeito, certo? Então, quando acontece isso, que é inativação, ou que ele não pode se juntar, porque uma molécula com a outra daria outra substância, a gente entra em contato com o médico, eu já entrei em contato com vários médicos aqui na região, tem um bom relacionamento com o médico, e aí, doutor, não dá para fazer uma mesma formulação. Ou, esse medicamento é mais aconselhável uma parte dele tomar após a alimentação, porque a biodisponibilidade é melhor junto com o alimento, por exemplo, o ômega, as vitaminas, eles são mais disponíveis junto com o alimento, a substância lipossolúveis, por exemplo, a vitamina D, tem gente tomando vitamina D em jejum, doutor, se tomar em jejum, não tem absorção. E tem gente tomando hormônio tiroideano misturado com omeprazol. Exatamente, então não tem sentido, então o que é que a gente orienta? O medicamento que é em jejum, tomar em jejum, a gente tira daquela cápsula, faz o cápsula separada, tá certo? E aí, óbvio, orienta o paciente tomar após alimentação, tomar em jejum. Eu peguei uma paciente dando uma palestra aqui no Sesc, que eu falando, eu fui falar, cheguei lá e fui falar dos antipertensivos, mais usados na região. Tem antipertensivo que eu nem tinha na farmácia, mas eu sei que eu tô dando palestra pra idoso, então eu peguei os diuréticos, principalmente e uns quinze dias depois eu encontrei ela no centro, ela disse, tô dormindo a noite toda, só porque a senhora me orientou. Então são essas coisas que o farmacêutico tem que orientar e tem que ter esse trabalho junto à classe médica. Hoje eu faço, por exemplo, alguns controlados que eu, que o médico, eu vou falar aqui porque ele é um amigo de todo mundo, o doutor Neilson, por exemplo. Gente boa. Gente boa. Então o doutor Neilson morava, trabalhava aqui perto e ele dizia, doutor, eu tenho que dar o medicamento pro paciente, mas às vezes o paciente esquece de tomar o outro eu dizia assim, eu não vou tomar não, eu vou tomar um. E aí a gente conseguiu fazer algumas associações que eu vim acompanhando com eles esses vinte e dois anos, que ele potencializa o efeito e a dosagem individual deles fica menor. Muito bom. Muito bom. Está conosco a Lucimar Silva, a Nalva Gonçalves, acompanhando a live. Bom dia pra vocês. Um ouvinte diz assim, sou Cláudia da cidade do Crata e gostaria de saber se na farmácia de manipulação fazem um remédio para Parkinson, levodopa, mas carbidopa, um é duzentos e cinquenta, o outro é de vinte e cinco. Pois está quase impossível comprar nas farmácias comuns, tem mês que falta e minha mãe não pode ficar sem tomar. Desde já agradeço que Deus abençoe a todos. Deus abençoe, Cláudia. Faz sim, a gente faz o levodopa com o carbidopa, assim, só tem que levar receita com o nome da substância, não pode ser o nome comercial e o e a dosagem correta que a gente faz sim. Coisa boa. Doutora Lindaura, qual é a orientação, assim, que cê pode dar geral para pessoas que, vamos dizer assim, ainda tem uma certa insegurança, o médico diz que tanto faz, a pessoa diz, professor, esse remédio pode ser manipulado, tem uns que diz assim, tanto faz, você que sabe. E tem outros que dizem assim, não faça não. Tem outros que dizem, não faça não, inclusive produtos que é difícil até de encontrar, né? É. Qual é a mensagem para as pessoas não ter medo de um medicamento que é feito com tanto carinho? Eu costumo dizer que manipulação é como uma costureira boa, né? Exatamente. Ela faz o produto, né? É. À mão. Olha, gente, a segurança que cês têm que ter é que nós, meu nome, tá lá embaixo do medicamento. Todo medicamento manipulado tem o nome do farmacêutico responsável por aquela formulação. Então, tá lá meu CRF. Se vocês quiserem encontrar com a gente, não é indústria farmacêutica que tá lá o nome daquele farmacêutico, mas ele às vezes nem tá lá quando ele lançou medicamento, nem tá lá mais na indústria, certo? E nós estamos na farmácia de sete e meia da manhã às cinco e meia da tarde orientando o paciente e tirando toda dúvida dele. Nós fazemos todo o controle de qualidade, nós somos fiscalizados pela Anvisa, pela Polícia Federal, hoje tem uma fiscalização pela Polícia Federal que de pirona hoje pra eu comprar, eu tenho que ter autorização da Polícia Federal, o senhor sabia disso? É, né? É, então a gente tem fiscalização da Polícia Federal, de vigilância sanitária e a gente tem um controle muito rígido, porque medicamento, gente, não é brincadeira, coisa séria, é fazer com qualidade e fazer com eficácia. Se a manipulação não funcionasse, doutor Pérez, eu não estaria há vinte e dois anos aqui na... Quando eu cheguei aqui, que eu fui visitar o senhor, até o meu primeiro paciente foi o senhor que indicou, viu? O senhor Bini disse que ele faleceu esse mês passado, que era um grande amigo da farmácia e todo ano a gente faz o aniversário dele. Então, se nós trabalhamos com seriedade, a gente se mantém no mercado e saúde não é brincadeira, é um medicamento que salva a vida ou não. Exato. Doutora Lindauro, um ouvinte quer saber sobre o aloe vera, que é a babosa, né? A babosa, certo. Se faz na farmácia de manipulação e qual a sua opinião sobre esse produto? Olha, aloe vera, depende do que você vai fazer com aloe vera. Existe aloe vera tópica, certo? Que é aloe vera que você bota dentro de um protetor solar, aloe vera que você faz um, que é um extrato seco ou extrato oleoso que você bota dentro de um shampoo e tem aloe vera oral, certo? Então, eu trabalho só com aloe vera tópica, não trabalho com a oral. É muito boa, a babosa é excelente pra você usar em protetor solar, por exemplo, ele não dá vermelhidão, mas se você quiser tirar mais dúvida comigo, vocês podem entrar em contato comigo lá na Flor de Juá, que a gente vai, que eu tiro a dúvida com a senhora, fitoterapia é uma coisa que é muito grande, é muita coisa pra falar. Então, o programa é muito rápido, né, doutor Pedro? Mas pode entrar em contato comigo, eu vou deixar o meu contato pessoal, o nove nove cinquenta cinquenta zero zero. Quem quiser entrar em contato comigo pra tirar qualquer dúvida de fitoterapia ou de outro medicamento, eu tiro a dúvida de vocês. Muito bem, e eu quero agradecer a doutora Lindauro Cavalho. Passa rápido, né, doutor Pedro? Não é uma horinha, passa muito rápido, por sua gentileza de vir aqui, sua disponibilidade falar sobre essa história da manipulação no Cariri, que não tinha antes de você chegar aqui no Cariri. Você que trouxe, você foi a pioneira, depois apareceram essas todas que você falou aí, mas você tá firme e forte na primeira e ela é realmente, é, dá, dá um crédito, né? Ela dá até o crédito às outras, porque foi a partir dela que veio a coragem de outros empreendedores colocarem outras farmácias de manipulação. É, quando eu comecei, que eu comecei a visitar a médica, a médica dizia assim, esse medicamento serve mesmo? Porque eles não tinham noção do que era manipulação. A manipulação cresceu muito nos últimos quinze anos, no país inteiro, hoje nós já somos mais de oito mil farmácias de manipulação no país. Até a Pagmentes tem manipulação. É, lá no Crato eles têm a manipulação, no Crato, né? Então, o que é que acontece? É, hoje a gente tem um respaldo muito grande, nós temos uma associação que é um farmágio, a Associação de Farmacias Magistrais, que é quem rege a gente também, que qualquer coisa, problema tiver, a gente tem como se rege com eles e nós temos, quem não conhece uma farmácia de manipulação e quiser conhecer, nós também apresentamos a farmácia lá na recepção, serve, pé, eu quero conhecer a farmácia. A gente tem um corredor na farmácia que fica tudo visível, que dá pra você ver o laboratório funcionando, pra você ver como é o trabalho que a gente faz, a gente dá estágio curricular também na farmácia, pra farmacêutica e é muito importante a gente saber que trabalha com produto de qualidade. Eu vou lhe dizer uma coisinha bem rapidinha aqui, que aconteceu comigo e minha mãe aqui na região do Cariri. Tem uma médica de Recife que vinha uma vez por mês aqui e era uma psiquiatra. Isso há uns oito anos atrás, uma mãe tem cinco anos que faleceu. E eu fui levar ela pra ela que ela tava com a depressão senil e ela passou um medicamento e disse assim, eu disse, doutora, pode passar o nome do ativo que eu faço manipulado. Aí ela disse, eu prefiro que você compre da indústria. Aí eu disse, doutora, eu não vou comprar da indústria, se eu não souber fazer remédio pra minha mãe, eu não sei fazer pra mãe de ninguém. A senhora, eu vou fazer lá, a senhora vai passar e eu vou fazer lá. E eu fiz. Quinze dias depois, essa médica me ligou de Recife pedindo pra fazer um medicamento, um paciente dela lá em Brejo Santo. Olha aí. Se eu não tivesse dito isso, ela tinha confiado em mim. De forma alguma. Por quê? A gente, eu, do dia que eu comecei a fazer, botar a forma de manipulação, eu comecei a mandar medicamento pra minha mãe em Recife, ela usou durante o tempo que ela tava viva, todos os medicamentos manipulados. Então, gente, a opção de tratamento da manipulação é muito boa porque a gente pode fazer as associações. O idoso, às vezes tem que tomar cinco, três, quatro, cinco medicamentos e às vezes a gente pode associar numa mesma dosagem, facilita pro idoso. Se ele não pode mais deglutir, a gente faz em líquido. A gente tem outras opções. Então, eu digo muito isso. Gente, eu amo o que eu faço, faço com qualidade e faço com responsabilidade. Eu acho que é só isso. Muito obrigado, doutora Lindaura Carvalho, por mais uma participação no nosso programa Dicas de Saúde. Chamarem outras vezes, é claro. Então, vamos para mais um bloco de apoio cultural, Pedro Lucas, e depois voltamos. Dicas de Saúde, voltando na sua FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Sou Péricles Vasconcelos, médico clínico e gastroenterologista, aparelho digestivo. E nesse segundo bloco de programa, nós vamos entrevistar uma médica que é cirurgia, cirurgiã vascular. É a doutora Laílma Almeida. Doutora Laílma Almeida é uma médica vascular, graduada em medicina pela Universidade Federal da Paraíba, residência em cirurgia vascular pelo Hospital Geraldo Fortaleza, o HGF. É ecografista vascular no centro Recife e é o Ribeirão Preto, é o RP, Ribeirão Preto, São Paulo. Treinamento em procedimentos endovasculares pelo Topé, Recife. Treinamento em tratamento de varizes estéticas em Goiânia. Treinamento em varizes, tratamento de varizes em Cascavel, Paraná. Doutora Laílma Almeida, daqui a pouco ela vai dizer onde atende, interesse, tudo. Doutora Laílma Almeida, muito obrigado por ter aceito o convite, ter essa gentileza de vir até aqui aos estúdios da Rádio Padre Cícero. Muito obrigada, Pérez, pelo convite. Me sinto lisonjeada em participar desse evento que vocês fazem aqui de dicas de saúde na FM Padre Cícero. Me sinto honrada e vamos lá tirar as dúvidas dos ouvintes. Isso. Tenho maior orgulho em participar dessa dessa. Vamos tirar as dúvidas de quem tem varizes e medo de pegar uma trombose na perna. Varizes de membros inferiores, doutora Laílma. Como é comum, né? Tanta gente tem um pouco mais mulheres do que homens, não é isso? É muito comum, Péricles, muito, muito e com o avançar da idade a tendência é que se tenha varizes, né? E é uma doença realmente essencialmente de mulher. Para cada quatro mulheres um homem tem, mas quando também o homem tem, são varizes mais agressivas, né? Então o homem também tem varizes, né? Então uma patologia muito prevalente, também associada à obesidade, ao sedentarismo. Então são coisas que precisamos combater para poder ter menos varizes. E a genética, né? É uma herança, até brinco com os pacientes, olha essa herança, sua mãe deixou seu pai. Então é uma doença essencialmente genética que tem os fatores agregados que aumentam a prevalência das varizes. Mas tem tratamento, né? O que é mais importante, tem tratamento. O tratamento é para evitar as complicações, vou fazer uma pergunta de outra forma. Existem varizes que nunca complicam, é uma questão só estética ou não? Todas as varizes têm um potencial de complicar se não for cuidada, tratada? Não, existem varizes que não complicam, né? Aquelas varizes mais finas, que a gente chama de telonjectasias, raramente elas complicam, elas ficam ali, mas causam problemas estéticos e muitas vezes, às vezes até cansaço. Muitas pacientes chegam para mim querendo tratar por uma questão de cansaço, mas assim, raramente elas evoluem para um desfecho maior, tendo os cuidados necessários, né? No caso destas, varizes menores, existe tratamento, né? Também de aplicação escleroterapia, hoje com espuma, com laser, né? Transdérmico que faz um tratamento legal e a paciente passa a ter menos sintomas. Pode sim, tem varizes pequenas que não causam sintomas. Você falou aí sobre esses tratamentos, né? Com aplicação de substâncias, essa escleroterapia, que dá um resultado estético fantástico, né? Parece que limpa a perna da pessoa e também os casos mais graves, complicados, que precisa cirurgia. Aí eu pergunto, qual é o papel de medicamentos? Se os medicamentos nem limpam as varizes, nem tiram, não é uma cirurgia, o medicamento é vioral. Eles têm algum efeito, pelo menos sobre o cansaço, sobre alguma coisa, alguma queimação, alguma dor, ou ele não tem realmente muito efeito, não? É só um coadjuvante. É, o medicamento, ele tem suas utilidades, né? Na verdade, mais para melhorar o edema e a dor, aquele cansaço. Ah, melhora o inchaço. É, exatamente, mas aí eu converso sempre com pacientes, antes de tudo, e passar medicamento, geralmente eu não passo, converso para fazer atividade física, para usar as meias, regular a questão do peso, isso é muito mais importante do que a tomada do medicamento. E o medicamento, ele, você toma por um tempo maior, trinta, sessenta, noventa dias, para poder fazer algum efeito. Coisa que se você fizer atividade física, que trabalha a panturrilha, você consegue um efeito muito bom, melhorando inclusive o cansaço. É, muito bem. É a doutora Laílma Almeida, ela é médica, cirurgiã, cirurgiã vascular, veio falar sobre varizes nas pernas, veio falar também sobre a trombose venosa profunda. Então, você já sabendo disso, você fica à vontade para tirar as suas dúvidas, você pode ligar trinta e cinco dois dois mil, faz sua pergunta diretamente, temos aqui o nosso operador de som e áudio, o Pedro Lucas, que recebe sua pergunta por telefone, o telefone trinta e cinco dois dois mil também é do WhatsApp, então se você quiser mandar uma mensagem, seja escrita, seja de áudio, você pode fazer isso, o Pedro Lucas passa para a nossa entrevistada, doutora Laílma Almeida. Doutora Laílma, as varizes são nas veias, não são nas artérias, não é isso? E a trombose, que você vai falar agora, também são nas veias, não é isso? Por que é que uma pessoa tem trombose? Varizes é muito frequente, trombose nem tanto, mas de vez em quando uma pessoa ou outra tem trombose, por que é que isso acontece? Périco, são múltiplos fatores, né? Dentro as quais o mais importante é a imobilidade do paciente, muitas vezes você passa muito tempo imóvel, ou internado, ou mesmo você tem uma trombofilia, né? Algum problema no sangue que acarrete isso, que você tem uma predisposição maior, pessoas acima de quarenta anos, pessoas obesas, sedentárias, é, que usam anticoncepcionais também, isso é importante, hormonioterapia, que estão acometidas por algum câncer, né? Elas têm uma tendência maior a, a, a ter trombose, pessoas que sofrem algum traumatismo, uma pancada na perna, também tem essa tendência, porque é, é, isso tudo leva a ter trombose, não é realmente tão frequente quanto as varizes, né? Pacientes também com varizes têm uma tendência a ter trombose, mas nesse período de pandemia, com a covid, que é uma doença realmente trombogênica, nós tivemos um aumento, assim, enorme do número de tromboses, né? Nos pacientes. Muitos pacientes, eu fazia outra ação que não tinham sintomatologia nenhuma, e de repente tinha uma trombose lá de veias tibiais posteriores, veias da panturrilha, né? Então muitos, não eram poucos, uma incidência muito grande nessa, nesse covid. Muito bem, quer dizer que a trombose, ela pode acontecer, além da, da predisposição que algumas pessoas têm, e desses fatores de risco, que a doutora Lailma falou, ela pode acontecer pelo simples fato da pessoa parar, por exemplo, internação, ficar muito tempo deitada, sentada, quer dizer, é péssimo ficar parada, a gente tem que se movimentar sempre, né? Sim, eu sempre digo às minhas pacientes, aos meus pacientes, que nosso corpo é uma máquina que é feita pra trabalhar, pra andar, pra se movimentar, porque isso diminui a incidência de várias doenças e da trombose, inclusive, pra trombose é um santo remédio. Então, por exemplo, se vai fazer uma cirurgia, tente se movimentar o mais breve possível, né? Obviamente dentro das limitações dos procedimentos anestésicos cirúrgicos, mas aí se movimentar o mais breve possível pra evitar eventos como a trombose. Muito bem, então viemos pra esse mundo pra se movimentar, pra ajudar na circulação, né? Exatamente. Se não, o negócio pega, né? Com certeza. Muita gente tá acompanhando já a live de Facebook, você que ainda não tá acompanhando, tá nos ouvindo pela rádio e quiser nos ver, então você coloca assim, no Facebook, FM Padre Cícero 104,5, pronto. Aí você já fica nos vendo também e vai ficar gravado essa live pra você assistir mais tarde, apresentar alguma pessoa que tem varizes, você acha que essa pessoa deveria tá ouvindo, tá ligada no programa e não está. Aí você passa essa, esse, essa live, passa também o site do radialista Tony Santos, que é o clubesintonia.com, porque lá vai tá o programa, essa entrevista com a doutora lá e uma vai ficar gravado também, pra você assistir em outro momento. Pessoal assistindo e tem uma pessoa muito especial que tá assistindo, é a Cícera Dantas, ela não perde um programa, um bom dia pra você, Cícera Dantas, você é mãe do meu aluno, o Júnior Dantas, é, Júnior Dantas antes de ontem estava conosco no último dia de ambulatório da Famed UFCA e ele disse que você não perdeu o programa, aí mandou uma foto, eu com ele, aí eu botei, esse é o Júnior, o filho da dona Cícera Dantas. Parabéns, viu, dona Cícera Dantas, parabéns pelo seu filho Júnior, né, vai ser também um grande médico, com certeza, ele e os colegas dele. E hoje o assunto realmente é muito importante, doutora Laílma tá aqui nos brindando com sua presença, com suas informações relevantes, ela já falou de várias varizes e de trombose, mas eu vou explorar ela mais um pouquinho sobre varizes, varizes de membros inferiores. É a causa de câimbras ou não? E tem outras coisas que dá câimbra, tem outras coisas que faz arder as pernas, tem outras coisas que faz doer as pernas, ou se a pessoa tem dor, tem queima, tem câimbra e tem variz, a variz é a causa de tudo. É, as varizes, elas realmente causam câimbra, sensação de peso, formigamento, principalmente no final do dia, que é quando você passa o tempo todo em pé e no final do dia você tem as consequências disso, né, é importante você tá sempre movimentando e mudando de posição, passando horas em pé, horas sentado, mas existem outras causas de dor em membros inferiores, pacientes diabéticos, eles têm uma neuropatia diabética, um formigamento, que também pode simular a questão das varizes. Não é incomum a gente ter as duas patologias juntas, o paciente com diabetes, o pé diabético, alterações iniciais e varizes também. Linfedema, que é o inchaço da perna secundária, por exemplo, a infecções também pode causar cansaço, edema. Então é importante visitar a gente, vascular, pra gente fazer o diagnóstico diferencial, porque às vezes você vê as varizes e diz, ah, só são varizes, isso aí é por conta das varizes, você tem um diabetes, você tem outras causas de acometimentos dos membros inferiores, então é importante essa visita pra gente fazer o diagnóstico diferencial e obviamente fazer o tratamento mais adequado. Pronto, então é importante a consulta com o médico, médica vascular, que a boca, a doutora Laílma vai dizer direitinho onde atende, telefone, contato, tudo. Acompanhando nossa live, leva a Cecília Bezer, ela deseja um excelente, ela deseja bom dia, diz que o programa está excelente, que doutora Lindaura, ah, ela faz uma pergunta, está conosco também o doutor, não, está conosco também o ex-vereador João Bosch, oi João, tudo bom? João Bosch, nosso amigo de muitos e muitos anos, SCC, Encontro de Casais Com Cristo. E a Cecília pergunta, doutora Laílma, se quais os medicamentos que... Ah, era uma pergunta geral, mas vamos tentar responder. Eu vou ver se a gente dá uma resposta pra ela. Ela quer saber quais são os medicamentos que o leite corta o efeito. É, existia isso há muitos anos atrás, eu aprendi com meus pais isso, e na faculdade de medicina foi desmistificado. Disseram que o... dificilmente um alimento, seja ele até o leite, é, neutraliza o efeito. Agora, tem um medicamento que eu uso muito, chamado oneprazol, pantoprazol, esse pode diminuir mesmo o efeito, porque é necessário o ácido pra haver uma absorção melhor de medicamentos e nutrientes. E como ele diminui o ácido, ele pode prejudicar essa absorção. Como o leite tem uma fama de ser antiácido, talvez seja por isso, né, que o pessoal diz que o leite corta o efeito. Mas como a questão de absorção do medicamento tem tudo a ver com a circulação, eu vou perguntar à doutora Laílma, alguma coisa sobre o leite cortar efeito de medicamentos, doutora? Não, dentro do escopo da cirurgia vascular, não. É, realmente, é, os medicamentos pro tratamento das varizes, a gente se baseia mais na, na rotina, caixinha da índia, é, resperidina, hidrosmina com resperidina, então são medicamentos que não tem nenhuma relação com o leite, não. Tem não, né? Não. E esses medicamentos que você citou, eles melhoram mesmo, um pouco a circulação, diminuindo alguns sintomas, né? É, eles se restringem a melhorar sintomas, sabe? Ele não evita que surjam mais varizes, né, e nem combate as que já existem. As que já existem, o tratamento vai ser desde o tratamento clínico mesmo, uso de meias, até escleroterapias ou cirurgias, né, cirurgia convencional, ou hoje, com advento do endolaser, que é uma, uma coisa que tem surgido forte, que é tratamento daquelas varizes mais calibrosas por endolaser, cirurgias minimamente invasivas. Então, é, varizes hoje do tratamento tende mesmo a ser ambulatório, a tendência é que as varizes hoje sejam tratadas ambulatorialmente, não precisa mais de hospital, mas ainda não é uma realidade da gente. Entendi, é importante. Fim de ano no orto do Padre Cícero, hoje mesmo tem, é, a renovação, o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria no Casarão, às quatro e meia da tarde, é, hoje, dia dezenove. É, o Natal, dia vinte e quatro, às vinte horas, a missa da vigília do Natal e no dia vinte e cinco, a missa do Natal do Senhor, às oito horas da manhã. A vigília é no dia vinte e quatro, às oito da noite e a missa do Natal é no dia vinte e cinco, oito da manhã, lá no orto, é, no orto do meu Padim. No dia trinta e um, dezembro, oito da noite, é a missa do ano novo e o dia primeiro de janeiro, primeiro dia do ano, às dezessete horas, é a missa da paz. Não haverá tradicional caminhada ainda por causa da pandemia. É, a igreja de nosso senhor, bom Jesus do orto. Doutora Laíma, eu fiquei impressionado com você dizer uma coisa, eu digo pra todo mundo que a gente veio pra esse mundo pra se movimentar, pra evitar a obesidade, pra evitar subir a glicose, subir o colesterol, subir o triglicerídeo, é, ter gordura no fígado, etc. Mas você deixou bem claro aqui sobre a trombose que pode ocorrer com quem fica parado. Então, por exemplo, uma cirurgia, a pessoa é obrigada a ficar parado. O que fazer? Outra situação que eu lembrei, um cadeirante. Parece que existe também uma programação de atividade física, até para quem é deficiente físico, né, cadeirante e tudo. Ninguém pode ficar parado as pernas, né? O corpo e também as pernas, não é isso? Com certeza. Existem pessoas, né, que em decorrência de cirurgias ou de um tratamento que precisa estar hospitalizado, realmente passa mais tempo acamado. Aí, pra isso, a gente usa medicamentos pra evitar que se tenha essa estrombose. Então, tem a terapia mesmo, mecânica e medicamentosa que a gente utiliza. Tem umas meias, né, que coloca pra pessoas que vai fazer cirurgia, não é isso? Tem meias antitrombo e tem um dispositivo chamado compressão pneumática intermitente que fica ali, bombeando, trabalhando, fazendo o seu trabalho que você faria na panturrilha, pra panturrilha ajudar nessa movimentação do sangue. A panturrilha é a batata da perna, né? A batata da perna. A batata da perna é um coração, não é verdade? É um coração da periferia, tem um coração aqui central no peito e o da perna, porque lá tem muito sangue acumulado. A panturrilha tem muito sangue aí. Tem que botar ela mesmo pra movimentar, não é isso? Eu converso sempre com meus pacientes dizendo o seguinte, olha, trabalhe, faça exercícios físicos que trabalhem a panturrilha, porque é o seu segundo coração. Ela vai ajudar a bombear o sangue que a veia doente não consegue. E no caso de pessoas com deficiência física, não ficar parado. Existem exercícios específicos, não é isso? Sim, sim. Essa questão de ter uma limitação física pra fazer atividade física, claro que é uma coisa que não é fácil superar isso, mas existem pessoas, determinadas pessoas que fazem disso, é trampolim pra poder viver melhor e fazer atividade física. Outro dia eu estava fazendo minha atividade física diária que eu faço e andando de bicicleta, cheguei em uma determinada localidade, chegou uma pessoa portadora de deficiência física pedalando mais do que eu. Tinha uma bicicleta adaptada e chegou e morto de feliz, que ia participar de competições paraolímpicas. Então, cada um de nós tem nossas limitações, claro que pra eu ou outra pessoa que tem uma compreensão física normal, superar uma adversidade é menor do que uma pessoa como ele, né? Mas ele conseguiu se superar e dar exemplos. Então, são nessas pessoas que a gente tem que se espelhar, né? Pegar exemplos bons, né? Que fazem acontecer, né? Apesar das adversidades. Com certeza, é uma pessoa que são exemplos que a gente deve seguir, realmente. Rifa-se entre amigos e devotos do Santo Deus Eterno. É uma rifa de uma moto, zero quilômetro, Fã 160 e mais 25 prêmios extras em prol da construção do Santuário Santo Deus Eterno. O sorteio acontecerá no dia 20 de janeiro, logo após a missa do padre Cíceres, será transmitida ao vivo pela página do Facebook do Santo Cruzeiro Serrinha. Observação, os vinte e cinco primeiros prêmios serão sorteados logo após os bilhetes retornarão à urna para o sorteio da moto. Transmissão ao vivo pela rádio Tataíra e também pelo Facebook e pelo YouTube. Organização Inácio Rodrigues e padre Erivano em prol da construção do Santuário Santo Deus Eterno. Estamos com a doutora Laíl Malmeda, ela é cirurgiã vascular, está falando sobre varíze, está falando sobre trombose venosa profunda, está falando sobre problemas nos membros inferiores, problemas nas pernas e a Cícera Dantas, ela disse que o programa é muito esclarecedor e deseja um feliz Natal, prosperando um novo para todos que fazem esse programa. Obrigado, viu Cícera Dantas, bondade sua e eu agradeço. O João Boge, ele agradece a doutora Laíl Malmeda pelas excelentes orientações para ajudar a cuidar mais do nosso corpo, ele disse que vai se movimentar mais, olha aí doutora Laíl Malmeda. Que bom. Então a gente já vai salvar uma pessoa. Vamos salvando outro e outro e outro porque o exercício físico salva vidas, é isso aí. E em relação também ao cirurgião vascular, apesar de doutora Laíl Malmeda até agora falou das pernas, o cirurgião vascular às vezes ele atua em outras partes do corpo, não é isso? Sim, sim. É uma especialidade bastante ampla, muito bacana, muito legal de se exercer, particularmente sou apaixonada. Ela vai desde a execução de cirurgias de varíze, a cirurgias arteriais, a fazer dople, a fazer escleroterapia, a gente tem uma interligação muito boa com a reumatologia também, com a hematologia, justamente por essa questão das trombofilias. Então é uma especialidade bastante ampla, nova inclusive, e que tem atraído várias pessoas para fazer a especialidade porque é legal. A questão de você ajudar o paciente em si, eu converso sempre com meus pacientes, por exemplo, de varízes, que nosso corpo, que é a zona de atuação da vascular, o corpo do ser humano, é o nosso maior tempo, né? É o nosso maior patrimônio também, o maior patrimônio material que a gente tem é o corpo e se a gente cuidar dele, que foi um bem que Deus nos deu, ele vai, a gente vai conseguir fazer maravilhas por mais tempo. Então isso é importante, isso também da parte da vascular interessante de ajudar em relação aos traumas vasculares, então também a gente tem essa atuação também em pacientes que têm alguma lesão arterial, que também é muito gratificante para a gente ajudar um paciente a retornar suas vidas, suas coisas diárias. É uma especialidade bastante ampla e bacana desse exercício. Com certeza. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Pedro Lucas, depois a gente volta entrevistando mais a doutora Laílma, cirurgiã vascular. Dicas de saúde, FM Padre Cícero, é a a a covid-dezenove está aumentando no mundo todo. Graças a Deus não está aumentando no Brasil, nem no Cariri, no Ceará. No Ceará diminuiu a mortalidade quarenta e dois por cento. Semana passada tinha aumentado trinta e um por cento. Essa variante que está pegando o mundo todo e aumentando a doença no mundo todo, ela não está aumentando a mortalidade, graças a Deus. Mas que está, que é bem contagiosa, é. E está pegando o mundo todo e com certeza vai pegar aqui no Brasil também. Aliás, na semana passada, não sei se vocês perceberam, todo dia eu dizia, todo domingo eu dizia que estava aumentando o número de casos. Essa semana teve uma diminuição. A média de casos novos dia no Juazeiro, segundo o boletim epidemiológico da Prefeitura de Juazeiro, está em onze. Onze casos novos dia. Semana passada era treze, né? Então, houve uma diminuição de quinze por cento. Em número de pessoas isoladas, pessoas com a doença em casa, uma média de, uma média não, estão com trinta e, cadê, 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 cadê? Trinta e quatro pessoas. Somando com três de hospital, trinta e sete pessoas com covid diagnosticada. Semana passada era noventa e sete. Uma diminuição de sessenta e dois por cento. E internados, como eu falei, três. Semana passada eram oito, a média. Então, diminuiu também, sessenta e três por cento. Então, a situação na nossa região, especificamente no Juazeiro do Norte, está boa, mas não está ótima, não. Morreu uma pessoa, viu, essa semana. Assim como morreu uma pessoa na semana passada, morreu uma pessoa essa semana. Lembra que vinha três semanas sem morrer ninguém? Aí morreu uma semana passada e outra essa semana. Tá? A doença está aí. No Brasil todo, é, está caindo número de mortes e casos, mas também porque muitos estados não estão sequer divulgando, devido àquele problema que houve dos hackers que invadiu o site do Ministério da Saúde. A média está em cento trinta e dois mortes por dia no Brasil e três mil quatrocentos e cinquenta casos novos por dia. É, isso a gente acha que, principalmente a vacinação, né? A vacinação já já atingiu sessenta e seis, mais de sessenta e seis por cento dos brasileiros que podem ser vacinados, não, geral, os brasileiros gerais, mais de sessenta e seis por cento e uma dose pelo menos mais de setenta e cinco por cento. Já houve mais de trezentos e vinte e quatro milhões de doses de vacina no Brasil, isso ajuda bastante, né? Aqueles que também pegaram, a imunidade ainda vai mais longe do que a vacina, a vacina a imunidade é quatro meses, cinco meses e quem pegou a imunidade vai até quase um ano. Mas tá aí, tá aí a doença, a gente tem que continuar tendo cuidados, que ela tá aumentando, essa variante Ômicron tá chegando, já chegou no Brasil, já tem vários casos diagnosticados e temos que ter muito cuidado, continuar usando máscara, continuar não aglomerando muito, é, não aglomerando de jeito nenhum, para não pegar porque ela pode ser ainda fatal, mesmo em pessoas vacinadas, ela ainda pode matar, diminui a possibilidade, mas não acaba. E é isso, a vida tem que voltar ao quase normal, mas nunca ao normal, porque esse vírus tá circulando aí, e ainda mais tem esse outro vírus da influenza A, que tá pegando mais até do que a covid, né? Tá todo mundo doente, todo mundo gripado. Mais perguntas, agora sim, perguntas, três perguntas logo, para a doutora Laílma, médica vascular, lá, é, bom dia doutora Laílma, bom dia doutor Pericles, obrigado, bom dia pra você também, Antônio Alves de Bebedouro, São Paulo, olha aí, vou estar aí no Juazeiro, aliás, sou daí de Juazeiro, mas há quatro anos moro aqui em Bebedouro, São Paulo, escuto pela rádio ST, né? Tenho vinte, tenho quarenta e nove anos, ultimamente venho sentindo muitas câimbras nas pernas, o que deve fazer eu tomar, trabalho em um supermercado, quer dizer, eu não sei se trabalha muito sentado ou trabalha muito em pé, né? Tem vários tipos de trabalho no supermercado. Uma orientação geral, doutora Laílma, para o nosso ouvinte. Em primeiro lugar, é, passar por avaliação do vascular, pra ver, fazer esse diagnóstico diferencial, se é só, se tem varizes, ou se é, se tem inchaço, a partir da postura, você ficar muito tempo em pé, sabe? Mas, de antemão, pra você fazer, mudar sempre de posição, tentar sempre, é, ficar em pé, sentar um pouco, e usar as meias compressivas, né? Mas aí, essas meias, elas precisam ser prescritas pelo cirurgião vascular, pra avaliar qual a real situação da sua perna, se tem varizes, se não tem, e fazer atividade física, a partir dos quarenta anos, é importantíssimo passar pra uma avaliação cardiológica, pra ver qual exercício, é, você pode realizar, se você pode realizar um exercício mais intenso, é importante isso também, não fazer atividade física sem um devido conhecimento de como anda a sua parte cardiológica. Já a nossa ouvinte, Ivaneida, ela faz três perguntas, ela tem varizes, e quer saber, primeiro, se as varizes coçam, que ela tem coceiro nas pernas, segundo, ela também tem artrose no joelho, quer saber se o exercício que faz para artrose no joelho, fortalecer a musculatura, se prejudica as varizes, e terceiro, ela pergunta se as meias que andam, podem ajudar quem tem realmente, ajudar quem tem varizes? É, é uma pergunta muito boa, né, Ivaneida, que envolve vários aspectos, é, atividade física, que ela fizer pra ajudar na artrite reumatoide, ou na artrose, ajuda demais a questão das varizes, é, muitos pacientes até não conseguem movimentos mais amplos na perna, e vão fazer hidroginástica, porque é, é, envolve uma carga muscular menor, então a hidroginástica é muito bom pra esses casos. As meias, citando aí a marca Kendall, ela tem sua utilidade, né, existem hoje outras meias e outras marcas que também são boas, mas o mais importante é passar pela avaliação pra gente saber qual tipo de meia e qual a compressão que vai ser feita, porque existem meias de leve, média e alta compressão, então a gente precisa avaliar pra ver qual tipo de meia adequado para ela. E a coceira nas pernas pode ser das varizes? Pode, pode ser sim, é, o que é que acontece, é, quando o paciente começa a ter prurida, coceira nas pernas, o sangue extravasa da veia pra pele, acaba fazendo algumas pigmentações e resseca a pele, e aquilo ali coça muito, então uma das coisas que eu oriento é evitar coçar, hidratando, reidratando a pele com hidratantes que, que podem ser utilizados, os hidratantes normais que você pode utilizar, mas existem também hidratantes também específicos para patologias vasculares, e pra evitar essa coceira, porque isso é o prenúncio de uma úlcera varicosa, você começa a coçar, coçar a pele desidratada e aí, isso aí realmente desencadeia uma úlcera varicosa, que é uma coisa que a gente não quer que aconteça, né? É verdade. E o pessoal nos acompanhando, alguns se manifestando, por exemplo, Maria do Rosário, desejando bom dia, bom dia pra você também, Maria do Rosário. Renato Flores, deseja um feliz Natal pra gente, boas festas, na paz de Jesus, pra você também, Renato Flores. Maria do Rosário, agradece por trazer profissionais tão competentes para enriquecer os nossos conhecimentos de saúde, reconhecimento da Maria do Rosário, obrigada. Obrigada. Maria do Rosário. A Veridiane Siebra disse que é um excelente, está o programa, excelente, bom dia, bom dia pra você também, a Marta Santos também, desejando bom dia pra você também. É, a doutora Laílma, ela é médica cirurgiã, vascular, ela trata de varizes, ela trata de veias, trata de artérias, ela trata de tudo relacionado à circulação do corpo, como a circulação vai pras pernas através das artérias, quando vai voltar através das veias, às vezes dá problema, né? Qual a diferença fundamental? Eu já falei isso, mas eu gostaria que você, como especialista, falasse a diferença fundamental das artérias para as veias. Existem diferenças realmente anatômicas mesmo, que é de mais conhecimento médico, que a artéria é mais redondinha, a veia tem, ela é mais, o diâmetro dela varia muito com a respiração. Em linhas gerais, pra o paciente entender, a artéria, ela pulsa, né? Quando eu vou examinar um paciente, eu faço questão dele conhecer também seu corpo, eu digo, ó, vem aqui palpar seu pulso, sua circulação arterial está boa. Aí a venosa, que eu avalio, ó, as suas varizes, tinha esse problema na válvula, na dilatação das veias e acarretou na formação das varizes. Então, eu faço sempre questão de que o paciente, ele conheça as suas particularidades. Aí eu digo sempre, ó, quando tiver uma circulação arterial com problema, você não vai sentir esse pulso. É interessante isso, mas a diferença, uma das diferenças básicas é isso. Muito bem. É, dá tempo, doutora Laima vai falar também sobre as doenças arteriais, né? A Cíntia é sua secretária? Ela está mandando os parabéns pela entrevista no programa. Obrigada, Cíntia. É, dizendo que você é uma ótima profissional, não precisa nem dizer, né, Cíntia? Todo mundo sabe. Que só tem a expandir mais e mais, pois é muito procurada em nossa região e querida por ela e por todos os seus pacientes. A tia Ilma está dizendo que está mandando um forte abraço para ela e um feliz Natal. Obrigada. Que bom, né? A Cíntia, secretária da doutora Laima e a tia da Cíntia, tia Ilma. Um áudio de pergunta para a doutora Laima, vamos ouvir? Pedro Lucas, é pra mim? Então vamos ouvir também. Bom dia, Tô Pedro. Um feliz Natal para o senhor e a família de paz, saúde e felicidade. Muitos anos de vida. Que Jesus Cristo abençoe seu trabalho. Que é um trabalho muito maravilhoso, um trabalho de Deus. Muita felicidade para o senhor e sua família. Então, bom dia. Bom dia, socorro. E por sua pessoa eu quero desejar um feliz Natal e um ano abençoado para todos que fazem a Vila Mirage, distrito de Caririassu. Ô gente boa da Vila Mirage. Só tem gente boa aí, né? Não deixar ninguém ruim ficar aí, né? Só ficou gente boa escolhida por Deus. Que maravilha a Vila Mirage. Muito obrigado, viu? Socorro. Estou entrevistando a doutora Laima Almeida. Doutora Laima, ela é cirurgiã vascular. Ela tá falando de varizes, tá falando da trombose venosa profunda. O perigo da trombose venosa profunda. Quando há uma desconfiança que uma pessoa tem, essa pessoa precisa imediatamente passar por um especialista. Essa pessoa precisa imediatamente ir até para uma unidade hospitalar. Devido ao risco daquele trombo que já é ruim na perna e por um lugar ainda pior. Não é isso, doutora? Fale quando é que deve suspeitar e qual o procedimento de uma pessoa que tem suspeita de trombose venosa profunda. Exatamente, Péricles. Você tem que procurar com emergência realmente a unidade hospitalar. Quando sentir as seguintes coisas. Dor na perna, edema. O edema é um inchaço maior. Quando você sentir câimbras em excesso. Quando você sentir que tem um cordão varicoso, varizes dolorosas. Então, nessa situação, você tem que procurar emergência. Procurar, de fato, já direcionar mesmo para um cirurgião vascular para avaliar através de ultrassom doplo. É um ultrassom específico para avaliar às vezes. Para saber se a pessoa tem ou não trombose. Por quê? De imediato, esse trombo, ele pode migrar para os pulmões e fazer uma embolia pulmonar. Que se for uma embolia pulmonar maciça, ela é fatal. Entendeu? Pode levar a óbito mesmo. O paciente pode morrer. Então, é importantíssimo fazer logo o diagnóstico para fazer o tratamento. E tem tratamento medicamentoso com sucesso. Que você pode fazer em casa mesmo, via ambulatorial, sem a necessidade hoje de internamento hospitalar. Doutora Laílma, você falou aí claramente que a trombose virosa profunda pode, o trombo, migrar, chegar no pulmão, causar uma embolia pulmonar e a pessoa morrer, né? Com falta de ar, um evento agudo, uma emergência médica, tem que dissolver esse trombo e nem sempre dá tempo disso acontecer. Às vezes, a gente vê laudos de atestado de óbito, uma pessoa que teve um acidente, uma fratura na perna e teve uma tromboembolia pulmonar que eles chamam de embolia gordurosa. Explique esse laudo que a gente vê, às vezes, nos acidentes. Realmente, tem uma coisa da embolia pulmonar e que são achados de necropsia, mesmo quando você não tem uma causa determinada do óbito e o paciente vai para um serviço tipo SVO ou IML ou Aperforce, no caso. E aí, lá consegue seguir, diagnosticar que foi uma embolia pulmonar. Então, muitas vezes, é um achado de necropsia, não conseguiu se diagnosticar de forma mais adequada. A embolia gordurosa, você tem a fratura do osso e aí entram para a circulação sanguínea e vão para o pulmão. Neste caso, não tem como a gente diagnosticar através de um Doppler, porque ele não é um trombo venoso. Então, são situações também difíceis. Então, recomendo que nesses pacientes que tenham fraturas, que imobilizem a perna, seja através de um gesso ou daquelas botas, que tentem movimentar, se puder, obviamente, de acordo com as orientações da ortopedia, movimentar o máximo que puder o membro para evitar essa questão de trombose. Se não conseguir, aí abre-se mão de fazer uma terapia medicamentosa com medicamentos que ajudam a diminuir a viscosidade do sangue. Que o sangue não fique tanto tempo parado. Então, existe mais de um tipo de trombo de êmbolo? Existe um trombo que é gorduroso? Existe um trombo que é um sangue grosso? Ou todo trombo é também gorduroso? Não, assim, existe essa diferenciação, né? O trombo venoso é um sangue realmente coagulado. O sangue chega e coagula dentro do vaso sanguíneo, que pode ser também uma artéria. A artéria também pode ter trombo também, que aí tem um desfecho mais catastrófico, né? Mas o trombo venoso é o sangue coagulado dentro da veia, que aí causa todos aqueles sintomas de uma trombose venosa profunda. Mas a gente fala muito em trombose venosa profunda, mas também tem as superficiais, aquelas veias superficiais, aquelas veias calibrosas que a gente vê, que ficam endurecidas. Ali são tromboses também, só que venosas superficiais. Você falou aí dos fatores de riscos, aí eu gostaria de perguntar, o fumo também entra nesse fatores de risco? O fumo é realmente um vilão nessa situação. Eu sempre converso, é uma pausa muito grande que eu dou durante as consultas que eu faço para falar em relação ao tabagismo. Porque, de fato, ele é ruim tanto para a circunstância da trombose venosa quanto para a arterial. Não são raros os casos que a gente pega de pacientes jovens que fumam acima de uma carteira de cigarro e chegam com a oclusão da perna e com desfecho ruim para aquele membro. Então, eu sempre faço uma pausa muito grande, que cigarro não é bacana, que existem hoje campanhas educativas para você parar de fumar, para não fumar, inclusive. E o segredo de vícios é não começar. É verdade. E em relação, você falou anticoncepcional, mas não é frequente, mas pode acontecer. E vacinas? Está muita gente assim com medo, porque houve uns casos de trombose, mas é bem raro isso acontecer. Muito raro. Eu particularmente nunca peguei nenhum caso relacionado à vacina, trombos com vacina. O anticoncepcional, apesar de ser mais comum do que a vacina, ela também não é tão frequente, né? Não é tão frequente, mas eu já vi vários casos relacionados a anticoncepcionais. Não são poucos, assim, tão infrequentes, a gente consegue ver mais. E aí, a orientação que eu passo é ver com a ginecologista que tipo de terapia anticoncepcional pode ser substituída para poder evitar isso aí. Teve um evento de trombose. Então, tem outra coisa também. Muitas mulheres tomam anticoncepcional. Então, por que nem todas desenvolvem? Então, algumas têm uma tendência maior a ter trombose vinosa profunda. E também as questões outras, né? Como, por exemplo, fumar, estar com a certa idade, estar acima do peso, ter uma vida sedentária, né? Sim, são múltiplos fatores, exatamente. São múltiplos fatores. Complicado. Uma avaliação vascular significa uma consulta, claro, mas significa também um acompanhamento, porque todo mundo tem, né? Nem que seja pouco, tem varícias. Aí, um acompanhamento, um segmento e um planejamento de como é que vai ser esse tratamento, não é mais ou menos assim? Exatamente. Cada tratamento é individualizado, né? Que tipo de tratamento vai ser mais adequado para você? Quais tratamentos que, juntos, podem dar um resultado bom para você? Sua aplicação, no caso das varícias, sua aplicação, cirurgia, laser. Então, a gente avalia o paciente como um todo, qual tipo de pele ele tem para saber o melhor tratamento para esse paciente. Se espuma. Então, hoje, graças a Deus, existe um arsenal muito bom de tratamento para as varícias, né? Que antes era uma coisa que não tinha tanto, mas hoje tem um arsenal muito bom, com resultados muito bons também. Muito bem. Tem uma pessoa que colocou um termo aqui que eu desconheço. Hipodimodioli. Hipodimodiose. Já ouviu falar esse termo, doutora? Não, não. Realmente também não. Deve ser alguma coisa parecida. Será que é o rabidomiólogo? É possível, né? Não é? É, a gente não está entendendo o termo. Doutora Laíma, eu quero agradecer pela sua vinda, sua presença, suas informações. Muito obrigado. E onde, doutora Laíma, atende que o pessoal quer fazer uma consulta? Telefone, endereço? Olha, eu atendo no Central Parque, certo? É, décimo primeiro andar, salas 11, 09 e 11, 10, na Central Clínica. Lá a gente dispõe de toda a estrutura para fazer aplicações, para fazer tratamento de varícias, para ter todas as orientações necessárias para tratamento do pé diabético, para avaliação. Então, é lá no Central Parque, ali, aquele prédio comercial, ao lado do Hospital Regional do Cariri. Muito bem, obrigado, viu? Obrigada também. Manda uma mensagem para a Cintia, que ela atende, até dia de domingo ela me assiste, né? Que bom, essa está presente na sua vida, graças a Deus. Pois é, o programa Dicas de Saúde traz esses profissionais da mais alta competência, né? Pessoas que prestam um bem imenso à população caririense. Próximo domingo, se Deus permitir, estaremos aqui novamente com o Dezembro Vermelho, sobre HIV e também sobre esse Covid, com o doutor Pablo Pitta, que é médico infectologista. Muito obrigado, Pedro Lucas, obrigado você ouvinte, vocês vão ficar agora com a missa, aqui na Rádio Padre Cícero, e toda a programação da FM Padre Cícero. Um abraço para todos. A FM Padre Cícero apresentou Dicas de Saúde.